Música 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 Não me apresse, não me apresse, que vocês sejam flics ou badeos Eu disse que esse mito é um parque, não, eu não me apresse, um cadeau E teguei todos os projetos e me deixei para vocês brinquedos Não, eu não quero me envolar sem ela Dites ao curé, dites ao pastor, que ailleurs eles a ir se ferre pendre O diário do passado é bom, não me apresse, não me apresse Se você me deixei só de noite, então eu lhe daria minha vida Eu não quero me envolar minha vida sem terra Eu não quero me envolar minha vida sem ela Eu não quero me envolar minha vida sem ela Eu não quero me envolar minha vida sem ela Eu não quero me envolar minha vida sem ela Eu não quero me envolar minha vida sem ela Eu não quero me envolar minha vida sem ela Eu não quero me envolar minha vida sem ela Eu não quero me envolar minha vida sem ela Eu não quero me envolar minha vida sem ela Eu não quero me envolar minha vida sem ela Eu não quero me envolar minha vida sem ela Amém. 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 E a única vez... A menos de la fila. Amém. 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 Sous-titrage ST' 501